Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. A famosa atriz Silaturkoglu sempre chama a atenção com o seu estilo e as roupas que veste. Silaturkoglu consegue estar na agenda com suas roupas e atuação. Devido ao grande interesse do público pelas roupas de Silaturkoglu, realizamos uma investigação sobre este tema. Vamos ver quais roupas de marca a bela atriz prefere e quanto custam essas roupas. O preço do vestido tomara que caia preto de Silaturkoglu com detalhe de manga capa é 3567 liras turcas. O preço do mini vestido com estampa de flores da amada atriz é de 1000 liras turcas. A foto de Silaturkoglu em seu vestido preto curto com decote em V e bolinhas estava na pauta das redes sociais. De acordo com nossa estimativa, muitas pessoas se perguntam sobre o preço deste vestido. O valor do vestido curto com decote em V e bolinhas pretas é de 1250 liras turcas. A Silaturkoglu recebeu muitas curtidas de seus seguidores em sua conta de mídia social com esta foto. O preço do jeans Carrot Fit de Slay é 1400 liras turcas. Sua jaqueta jeans cropped regular fit é 980 liras turcas. Sua bolsa verde bordada é 770 liras turcas. E seus óculos de sol são 1650 liras turcas. Silaturkoglu parece muito elegante em seu longo casaco beijo com cinto, que vale 2750 liras turcas. A bela atriz criou uma combinação muito harmoniosa com tênis feminino no valor de 1650 liras turcas e um vestido preto no valor de 825 liras turcas. Bem, você acha as escolhas de roupas de Silaturkoglu bem-sucedidas? Não se esqueça de escrever seus próprios pensamentos na seção de comentários do vídeo. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Silat, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Tchau.